Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Atlético Goianiense Botafogo Décima Sexta Rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017 E se você não for inscrito, não perca o tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos com a equipe do Atlético Goianiense Até hoje a gente tem uma goleada sofrida fora de casa, 4x0 para o esporte E é o vigésimo colocado com 8 pontos, encarando a equipe do Botafogo Que vem de empate fora de casa, 0x0 contra o Atlético Paranense E é o sétimo colocado com 23 pontos E é isso aí galera, vamos com a equipe do Atlético e com o Cleber no gol Daniel, Bolvin, Roger, Cavalho e Bruno Pacheco Petinho, Eduardo e Jorginho Wanderson, Júnior, Viçosa e Walter no ataque Contra o Botafogo Ticatito no gol Arnaldo, Joel Carne, Marcelo e Vitor Luiz Ayrton, Bruno Silva, Fernandes, Camilo, Roger e Rodrigo Pimpão É isso aí galera, mais um grande jogo aí do Campeonato Brasileiro E o Atlético já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo Para ajudar a divulgação para os vídeos do Campeonato Brasileiro Continuem firme e fortes aqui no canal É, mais um jogo aí, hein Mais uma oportunidade Para a reação da equipe do Atlético Atlético Goianiense que mandou embora O técnico Dorival Júnior Dorival Júnior? Não cara Doriva, Doriva, com fundo direto Os dois, é muito parecido o nome dos dois E o toque Corta a equipe do Atlético Dorival Júnior é o técnico do São Paulo Walter Escapou legal E vem trazendo por aqui o Atlético para o ataque O passe na direita O cara de Júnior Viçosa Vem trazendo o Atlético para cima Entrou o passe à frente Eduardo Betinho O passe à frente Entrou o domínio Recebeu um toque Pé de falta Juizão manda seguir o lance Fica louco para ali os jogadores do Atlético Walter está com ela Tocou à frente E vem descendo bem por aqui Então a devolução para Walter Ele não conseguiu E a lateral para o Atlético O Botafogo começou muito bem a partida Não vai conseguir Não vai Mantendo aí o seu desempenho Um passar do tempo O passar do tempo Rodinho perdeu Domina Roger Toca aqui para Bruno Silva Pressiona a marcação Um toque para Para frente Arnaldo Corta bem por aqui Wanderson E o Atlético vem chegando Pode ser o último lance Tocou Trabalhou Olha a batida Catito Tranquilo por aqui o goleirão do Botafogo E final De primeiro tempo Atlético Goianiense Zero Botafogo Também zero E é isso aí galera E o fogão Já saiu jogando E vamos para o segundo Tempo por aqui É vamos ver aí a proposta Do Botafogo Botafogo que No meio de semana galera Joga pela Copa do Brasil O jogo que você acompanha Aqui no canal Beleza Tem que reverter aí Um placar de 1x0 A favor do Atlético Mineiro Tem que aproveitar também Que a equipe mineira Está em uma fase Tem que Buscar aí essa vaga Na semifinal da Copa do Brasil E quem vem por aqui É o outro Atlético É o Goianiense Toque atrás Júnior Walter Walter escapou legal Pode ser um belo lance Toque no meio Corta por aqui Arnaldo Fernandes Aí a troca de passe Sobrou Para Roger E escapou aqui Pela direita E rasga a zaga Vai se defendendo bem Por aqui o Atlético Botafogo insiste E aperta em cima Roger dominou Tá com ela Pela troca de passe A batida Para o gol Rasga a zaga Ayrton Conseguiu o toque Por aqui Tenta De aceitar o Botafogo Até consegue Trabalhou Dividiu Pé de falta O Juizão Manda seguir Lança Tá valendo isso tudo O Atlético Goianiense Tenta chegar Betinho Montou o passe A frente Sobrou E lá vem o fogão Enquanto o fogão Desce Desce Muito bem Lançamento Para Pimpão Saiu o goleiro Um pouquinho Mais Pimpão Conseguiu Ataque no toquinho Para encobrir E final De partida Por aqui Atlético Goianiense Zero Botafogo Também zero É isso aí galera Final de partida Um jogo bem Amarrado Bem difícil O Botafogo Pensando aí Na Copa do Brasil Enquanto o Atlético Goianiense Vem lutando Partida Partida Atrás da sua Recuperação E é isso aí galera Não perca Os próximos jogos Do Campeonato Brasileiro Por aqui E é o seguinte Vamos conferir aí Os adversários Tanto de Atlético Goianiense Quanto do Botafogo Na próxima rodada Beleza E vamos lá O Atlético Goianiense Joga fora de casa Contra a Chapecoense Enquanto o Botafogo Recebe o São Paulo Fechou Então é isso aí Taca like aí no vídeo Deixe aí A sua opinião Sobre o placar Dessa partida Comente Participe Interaja por aqui E é isso aí Canal Rolinho 18 aqui O melhor time É o seu